Gente, bom dia. Eu tô aqui pra fazer uma denúncia, né? Na madrugada de ontem, minha empresária Tabata e minha produtora Marina Pioto compraram uma passagem pra eu viajar pra Salvador. A passagem foi paga no cartão, foi debitada. E aí, quando eu cheguei aqui pra fazer o check-in, não tava autorizada a viajar porque me perguntaram por que que compraram essa passagem nesse cartão, se foi a primeira vez que tinham comprado essa passagem, e que eu não poderia viajar. Então, eu vou pagar essa passagem com o meu dinheiro. Na verdade, já paguei, né? Eu vou viajar, sim, pela Gol. Sim, eu sou uma mulher preta, eu tenho empresário, eu vou pra Salvador pra fazer show, eu vou pra Salvador pra fazer palestra. E é isso, mais uma vez a mulher preta sendo perseguida. Não bastou só acontecer com a companheira do Renan da Penha, agora tá acontecendo comigo também. E é isso, essa geração de perseguição ao povo negro que continua. E tô embarcando pra Salvador, pagando com o meu dinheiro pela última vez, porque a Gol vai ter que aceitar, os racistas vão ter que aceitar que mulher preta tem empresário, sim. Que mulher preta pode ter dinheiro, que mulher preta pode pagar com o seu dinheiro. Que mulher preta pode ter uma passagem comprada no cartão de crédito internacional pelo seu empresário, sim. E eu vou, estou chegando em Salvador. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.